Sinal positivo, apita o árbitro, bola tá rolando, pera e sim, primeiro tempo de Atlético e Anápolis. É o Goiânon 2024 aqui na tela da TV Brasil Central, vem bola na área do Anápolis. Boa oportunidade pro Atlético, toca rasteiro ali, o Luiz Fernando dominou, levantou lá no segundo pau, chegou batendo, pega o Wellerson. Toque atrás, Tubarão, Shailon, saiu muito alto aí esse lançamento do Shailon, mas deu certo. Na grande área é só bater o Luiz Fernando, eu pego o Wellerson Romão. Gol! É do Atlético! Guilherme Romão! Do escanteio, na sobra, o Shailon mandou lá dentro, vamos ver no que que dá. Pela esquerda, o Zuleta, levantamento na grande área de cabeça! Desce mais uma vez em busca do segundo gol. Esse é o Zuleta, invadindo a grande área, vai batendo aí, bateu, assustando o Wellerson. A bela jogada, cobrança de escanteio, na sobra o Shailon mandou pra área. E agora é o Vagnelov, na cara do gol, chegou o Wellerson, se adianta. Coloca pra correr o Maguinho, dispara o Maguinho. O toque errado no Luiz Fernando, o melhor, o toque atrás, Vagnelov! Pra fora, Vagnelov! Aqui no Felipe Chaves, abrindo no Douglas, Paulinho, já domina, tentou a batida direto pro gol. Pra colocar na grande área. Levantou, pro Gonzalo, escorou, tocou pro meio, a briga é boa, tenta! A batida de virar do Lagoa. Canal da TBC valendo, duas camisas de cada time. Vamos chegar aí aos 415 mil inscritos, tomando aquelas camisas de cada time no final da transmissão pra você. É só subir a hashtag lá, eu quero a camisa do dragão. Vem o Lagoa, já domina na direita. Em cima dele o Romão, opa, passou bonito. Invadiu a grande área, vai bater pro gol, pega o Ronaldo! Chega ali o Alix pra cortar, mas já não tava valendo nada. Maquiles. Não, do lado do Atlético, nenhuma mudança. Olha o Anápolis, a batida pega o Ronaldo. No Anápolis também nenhuma alteração, Daniel. Show de imagens, né? Show de transmissão. Tava conferindo aqui também no canal da TBC, no YouTube, e o Anápolis vem com o Lagoa, a batida Ronaldo! Ronaldo tava lá, tava firme. Mais uma vez o lance aí, ó. Tinha ou não tinha impedimento? Não levantou, não. Levantou, né? Quer dizer, levantou. Não parou o árbitro. E dispara o Luiz Fernando na resposta do Atlético, é só bater pro gol! Pra fora! Ah não, Luiz Fernando! Ah não! Grita a torcida do Atlético! Copiou o Vagner Love agora, hein? Cara a cara com o Ellerson, ele manda! A esquerda do goleirão do Anápolis, perdendo uma oportunidade única pro Atlético. Olha lá! Há 415 mil inscritos, tá? Tá em 411 e uns quebradinho. Vamos lá! Vai se inscrevendo aí, convida todo mundo pra se inscrever, porque aqui o Atlético vai chegando, Luiz Fernando. O Vagner Love pisou, abriu, Shailon. O Vagner Love é só fazer em cima do zagueiro! Em cima da zaga o Vagner Love! Tem que tirar essa zica, menino. Shailon, já dominou, lançou pro Luiz Fernando na grande área, fez o corte, ia bater, corta a defesa, sobrou, batida pra fora do Maguinho! A primeira, o Atlético já tinha feito o Maguinho, olha a bola pra área, o zagueirão mandando contra, tiro o Ellerson! Tá vivo, recupera o Atlético, atenta o Daniel. Ando a sobra, ainda sobra no Rony, chegou o Lagoa do Anápolis. Adriano Klein. Entra a batida aí de fora da área, sai lá o Ronaldo, fica com ela. Abre na direita, Daniel, bateu pro gol! O Ellerson! Toda essa conversa na grande área aí. Aos 33 da segunda etapa, vem o Matheus Zuleta na cobrança de escanteio. De cabeça, o Romão coloca pro alto, pra fora. Abrindo na direita, a batida na trave! No domínio do Haldinei. Taylon, toque no meio, é só o Matheus Zuleta pra fora! Vai fazendo valer aí a sua vantagem, vem o Luiz Fernando. Vai bater daí, bateu! Gol! Do Atlético! Luiz Fernando! Foi pra rede! Vai comemorar com a galera! Ampliando o marcador, fazendo o segundo do Atlético! Botou na frente, abriu ele e bateu! Não deu pro Ellerson! Fazendo encher ali a bochecha da rede! Luiz Fernando no cantinho! É o segundo do Dragão! Pra fechar aí a vitória do Atlético! Autor do segundo gol! Lançamento pro ataque, vem Daniel! Carregou! Em cima dele tem marcação do Felipe Chaves! Vai bater pro gol! A direita do Ellerson! Mandando na frente aí! Tá pedindo toque de mão! E dá! Pênalti o senhor Jean Carlos Narciso! Assinala o pênalti a favor da equipe do Anápolis! Sinalizando ali um toque na mão! Eu vou chamando aí a nossa equipe de comentaristas! A gente conferir também no detalhe do replay! Aí! No detalhe do lance! Bola lançada pra grande área do Atlético! E aí pega na mão do Maguinho! No movimento! Vamos lá! Vai Marcão pra bola! Bateu pro gol! 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 Do Anápolis! Marcão! Camisa número dezenove! Fez o gol! Botou a bola debaixo do braço! E vai lá pro centro do gramado! Aos cinquenta e dois minutos! E aí o senhor Jean Carlos Narciso termina o jogo! Apitando o centro do gramado! E a gente conferindo mais uma vez aí o gol do Marcão! Cobrando o pênalti! Pra equipe do Anápolis! Marcando no Antônio Ascioli! Onde ele? Tava acostumado a marcar gols aí pelo Atlético! E termina assim! E aí E aí